Fala aí galera, eu estou começando aqui mais um vídeo e mais um vídeo da nossa série Summon Adventure Eu vou explicar rapidamente o que foi que aconteceu Galera, eu estava mais o Blackall, você apresenta aí Blackall Galera, eu estava construindo o mapa do meu canal junto com o Blackall Porque ele é um ótimo construtor, eu estava construindo um mapa com ele, o mapa do meu canal E ele teve que sair, lá eu fiquei de bobeira No CF2 eu comecei a criar besteira E eu acabei inventando, acho que inventando não, acabei conseguindo criar um dos Summons bem difíceis E bem chiques e bem Ostentation of Very Night Que é um avião galera, no Minecraft Ficou bem interessante, lembrando que você não precisa de mod Não é necessário também a versão 1.7, 1.8, é na 1.7.2 que a gente está aqui, está funcionando perfeitamente E, joga isso na tua mão cara É um bloco de argila, vai fazendo aí, que eu vou montar um lugar Não, vai logo voando aí, mostrando para o pessoal como é que voa Enquanto isso eu vou enfeitar os negócios E pá, esse é o nosso avião Aí você me pergunta, Luan, como voa nessa parada? Olha, é o seguinte, pá, foi embora esse avião Morreu, avião Não cara, você quebrou o bloco, seu burro Mas a duvidada é que você tem o comodo salvo Claro que sim Eu salvei ele no bloco de nota, sai daí cara Não, espera aí, eu estou enfeitando Sai daí Pera Uh, olha Você está ouvindo altos barulhos? É aqui na minha cidade, não E agora galera, eu vou mostrar para vocês como funciona o avião Que está mó bugado Agora foi Então, estou dentro do avião, deixa eu dar um F5 aqui para vocês verem E pá Uhul, ostentation, very night Eu tive a impressão que alguém bateu naquela bola de fogo Eu não bati nada não Você bateu naquela bola de fogo Pode olhar no vídeo, eu estava aqui construindo E como o avião explodiu de uma hora para a outra? Porque você é do bar, gente Cara, para que você está fazendo isso? Você está atrapalhando o avião, cara É assim, pá Deixa eu mostrar de novo E pá E voa E voa infeliz pelo céu Como os pássaros Como as andorinhas Como se morre num avião Que bosta Galera, eu ainda não peguei as manhas do avião Mas é bem interessante dar para o cara voar Mentira, eu peguei, quer ver? Deixa eu mostrar como é que é bom Quando o cara é bom, é outro nível Nível? É Nível Eita poxa Cara, por que você Não tira essas argilas malditas daqui, cara A gente já está no meio do vídeo Não quebre essa, não quebre essa Opa 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 Quem colocou a minha bola de fogo? Opa, não fui eu, não Foi tudo, né? Calma, calma Pare de me fazer vergonha No meu próprio vídeo Me humilhando aqui Cara, para que construir isso? Cara, para que? Para que? Deixa assim Assim ficou bonitinho Deixa assim Se quebrar outra coisa eu te arrebento Tá Ó, ó, ó Deixa eu mostrar pessoal Como é que é que é Vai, senta Tchau Olha Aprende, ó Ó, ó, ó O que que você fez comigo? O que que você fez comigo? Opa Quem é que está aqui do seu lado? Ai, que bosta Vou morrer Você foi atropelado por outro avião? Bom, bom, bom Opa Tem que dar barra aqui, viu galera Porque senão o buvei você cai pra fora do mundo E pá Ó, ó, ó Se liga aqui, ó Mestre na pilotagem Apresentando Ah, Black Hall Black Hall Mestre da pilotagem Cara, eu acho que sabe por que Nós temos um pequeno erro Dá pra inventar um minigame guerra de avião Ah, caraca Socorro Cara, eu acho que sabe por que eu tô morrendo? É porque eu tô batendo na bola de fogo Não pode bater na bola de fogo Não, dessa vez fui eu que te deu um burrão Passei andando o seu lado Deu um burro da sua bola de fogo Ele na verdade não é bem um avião, né Mas parecido com um balão, algo do tipo Assim Sim, um balão É bem legal, galera Pois é, a gente vai ficando por aqui Deixei seu like, galera Que seu like bonito Que se você não dá like Você não é da ostentação Então a gente vai ficando por aqui, galera Com mais esse vídeo E deixa aí seu like Seu favorito E o mais zoado É que tipo Quando você quebra avião A gente sai fogo Sai slime Quer ver? Se liga Tô ligado, velho O slime É pra poder o avião Ter essa mobilidade Entende? Você botar pra onde você quiser Olha, tô ligado Tô ligado, ó Olá, sai slime Tô ligado que sai slime, mesmo É porque o slime é um incomodo Que deixa o bloco mexer Pro lado que você quiser Entendeu? O salmon vai tá aí na descrição, galera É coisa muito simples Você colocou no bloco do comando o código Já põe um botão E nós vai deixar Se vocês não tiverem entendido Nós vai deixar o download do mapa na descrição É Que tem muitas pessoas assim Que ainda são iniciantes no Minecraft No Nem sabem o que tá fazendo No Minecraft No Minecraft Mini, Minecraft mesmo Aí ninguém sabe o que tá fazendo A gente vai deixar o download na descrição Aí O avião quebrou Ah, não, não quero cair do fim da mão, não O mapa vai tá aí na descrição Galera Eu acho Sei lá Se não tiver o mapa Vai tá o comando E depois a gente vai ficando por aqui Com mais esse vídeo E Se te pegue aí da galera Falou, caralhinha Tchau 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 pra vocês também Falou, valeu E até a próxima Tchau